Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez eu trago aqui pra vocês, novamente, a nossa série de Punch Club. E hoje, pessoal, temos uma coisa muito legal, que é o seguinte... Peraí, antes de mais nada... Eu não vou comer, não. Vamos direto, então, pra parada que vai ser insana, que é as lutas no galpão, galera. Como eu falei pra vocês, eu não sei se vai dar boa isso ou se vai dar ruim, mas eu tô confiante porque eu consegui deixar aqui 2, 7 e 5, tá? 7 de agilidade. Vamos ver o que vai dar, né, galera? Que a parada é clandestina, é briga de rua mesmo, gente. Vamos ver qual é que é, hein? Oi, ouvi falar que você organiza combates supremos, é verdade? Hum, você não parece ser... Então, sim. Agora você pode lutar na Liga Suprema. Só tô um pouquinho preocupado com possíveis lesões. Eita, mas tô dentro. Ok, mas não lutamos todo dia. Nossas lutas são realmente perigosas. Hum... Tem que lutar a primeira vez, né, gente? Ah, Liga Suprema? Hum... Vamos lá, hein? Vamos lutar, gente. Caraca, velho, é assim já? Não tem que se inscrever na Liga? O negócio é meio que direto, né, galera? Bom... Ih, rapaz, esse cara aqui tem altas técnicas, hein? Bom, vamos lá, galera. Vamos ver o que vai dar, né? Uh! Começamos bem já, ó. Nossa! Os carinhas assistindo. Façam suas apostas aí, seus malucos. Pô, comecei bemzão já, hein? Dei umas porradas no cara. Olha só a energia dele. Se acabou, galera. Se acabou, hein? Esse é o tal do... Do mula, né, gente? Ó, só levando porrada, né? Na verdade, não tá tão fácil assim. A porrada dele é forte, mas... Ele tá sem energia já, ó. Nossa Senhora. Palmas, palmas pra mim, gente. Grande Yoshi, hein? Vamos lá. Eu espero ganhar muita grana aqui nesse... Nesse... Campeonatinho Supremo, né, gente? Boa. Eita, nóis. Ó a diferença de energia, pessoal. Ele tá com 3, 0. Eu tô com 100, velho. Eu tô muito boladão. Beleza, galera. Eu vou tirar a esquiva... Eu bloqueio. Eu vou tirar e colocar o chute alto. É isso, né? Hum, eu tenho isso aqui, né? Será que eu tirei a esquiva, velho? Pra colocar e armazenar energia? Tá, vamos lá. Vamos lá, hein? Boa, garoto. Tô revidando as bordoadas, hein, gente? Olha só que show, hein? Eu posso até tirar essa daqui de... De chutar embaixo, já. Ele por si só não consegue segurar a própria energia. É o tal do vacilo. Eu tô destruindo ele, velho. Não, não. Pode continuar aí. Assim mesmo que a gente vai ganhar essa primeira luta, ó. Com muita facilidade, galera. Boa, hein? Isso aí, mano. Isso aí. Se eu ganhar muito dinheiro, galera, aqui... Eu vou ficar muito tranquilo. Nossa senhora. Muito show. 40 de dinheiro? Eu achei que seria mais, né? Olha aí. Eita! Quem era aquele homem com o olho vermelho? Acho que já vi ele antes. É, quando vi ele pela primeira vez, tive a mesma sensação. Todo mundo chama ele de homem de preto. Ou olho vermelho. Ele organiza um torneio na ilha dele. Só com os melhores dos melhores. De vez em quando ele vem aqui para olhar os novatos. Mas só convida os campeões. Então eu vou ter que me tornar um campeão. Galera, vocês sabem quem é aquele cara, né? Vocês sabem, né? É o cara que matou o pai dele. Com certeza, né? Eu seria igualzinho a você se eu não tivesse queimado o rosto. Ô, louco. Ah, agora que eu vi que ele... O Mr. Y usa uma... Máscara por cima. Tá. Luta em três dias aqui, galera. Pontuação 15 de 300. Tá ok. Depois dessa, galera. O que nos resta é... Vim aqui... Vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui nessa loja. Vou comprar uma poção com o alquimista. Essa é a poção vermelha. Ai, caraca. Eu não devia ter feito isso, velho. Subiu pra quatro. Agora eu... Nossa Senhora. Não devia ter feito isso agora, né? Que coisa. Miau. Hum, ele sempre foi tão quietinho. E os efeitos colaterais, né? O gato está falando, gente. Que loucura. Bom, eu vou trabalhar agora. Eu não sabia que eu achava que a poção a gente podia usar a hora que quisesse. Mas não é bem assim, não, né? Então tá, né? Só mais um dia de trabalho. Eu tenho que me inscrever no campeonato rápido. Realmente eu nem sei. Nossa. Ok, eu não sei quanto tempo que dura o efeito da poção. Mas tá de boa, galera. Tá de boa. Liga dos lutadores. Vamos se inscrever. E é nóis, hein? Ok, depois dessa, pessoal. Vamos pra casa porque a gente precisa descansar. E muito, né? Muito, muito, muito. Vamos que vamos. Essa luta clandestina aí parece mais difícil do que o campeonato oficial que a gente tem que ficar em primeiro. Vamos ver como que vai ser. Ok, eu vou tentar treinar bastante agilidade. Manter o vigor no 5. Quem sabe subir pra 8 isso daqui. Não sei. Vai ser meio difícil, mas eu acho que dá. A nossa luta vai ser dois dias. Eu acho que dá pra focar bastante em treino esses dois dias aí. Então, vamos que vamos, galera. Vamos comer mais uma carne e vamos treinar. Eu vou começar por aqui. Agilidade sempre. E é nóis, hein? Depois a gente vai pra esteira. Se duvidar, a esteira vai... Ih, rapaz. Vamos pra esteira agora antes que caia aqui. Vai cair nesse dia, né? Vai voltar pro 4, eu acho. É, realmente voltou, né? Que pena, que pena. Pronto, já deixamos uns 5 de volta. Beleza. Treinamento hoje vai ser intenso. Aqui já tá caindo pra 3. A força. Opa, vamos voltar aqui pro saco de pancadas. E é nóis, galera. Vamos manter do jeito que tá. Porque eu acho que assim a gente consegue ganhar uma próxima luta aí. Ó, a força já caiu pra 1 de novo. Que vacilo, hein? Eu devia ter comprado a poção na hora certa. Mas tá tranquilo. Vamos lá. Tentar subir pra 2 essa força. Essa força está muito baixa. Que loucura. Beleza, beleza. Tá indo bem. Treinamento muito bom, né, gente? Agora eu vou ter que comer, que vai dar fome, provavelmente, né? E é nóis. Muita fome, né? Um grande campeão tem que tomar muita água e comer muito, né, galera? Comer 2 aqui já, ó. Porque o treinamento hoje não vai acabar tão cedo não, hein? Ai, é isso aí, galera. Estou confiante pra luta que vai ser amanhã. Deixa eu ver se vai ser amanhã. Boa. Continua treinando em vigor, rapaz. Vigor é muito importante, né? Vai passar mais um dia. Show. Vamos pra agilidade agora. Vamos ver o resumo do dia. Nossa, perdi muita força, mas é por causa da poção, né? Óbvio. Então é isso aí. Beleza, a agilidade tá subindo muito, galera. Aí sim, aí sim. Eu tenho alguns golpes focados em agilidade que vai ser muito interessante aí nessa próxima luta, hein? Beleza. Eu acho que o vigor eu vou tentar manter em 5, galera. É o jeito, né? Não tô conseguindo subir de jeito nenhum aqui. A gente já pode lutar na parada lá, velho. Vou tentar subir minha força pra essa luta. Ok, deu certo. Um pouquinho de esteira aqui só pra fechar, galera. Vamos lutar, vai? Bora. Hum, eu posso ir nos dois, né? Como que vamos, hein? Caraca, ferrou muito, gente. Ih, o cara tem 9 de agilidade. Rapaz, ele é mais forte do que eu. Tá. Vamos tentar, né, galera? Não imaginei isso, não. Boa. Caraca, mano. Sem chance, galera. Sem chance. Olha isso, velho. Olha a porrada do maluco, velho. Como tira vida. Ih, rapaz. Espera não cair no campeonato, né? Nossa, como que faz pra abandonar, velho. Tá, e eu tava sem técnica de esquiva ainda, velho. Que tenso, gente. Impossível ganhar isso aqui, galera. Impossível. Nossa, já era. Ainda bem que acabou rápido. Tá. Será que eu vou? Eu vou tentar, galera. Não tenho nada a perder. Hum, minha saúde tá baixa. Mas eu acho que desse cara dá pra ganhar, galera. Vamos ver, ó. Vou tirar esse chute alto e vou colocar o chute baixo aqui. Vamos que vamos, hein? Vamos lá. Boa. Já comecei com menos vida por vacilo meu, né? Olha aí, ó. Nossa, tem que virar o jogo aqui, velho. Não, mano. Se esquiva mais. Boa. Ai, caraca. Puxa vida, gente. Que tenso isso, hein? É só o que me falta perder nas duas lutas, né? Por causa de pontos de vida aqui. Caraca, pior que eu tô apanhando, gente. Tá, eu vou tirar isso daqui. Aqui eu vou colocar o chute alto. Vou tentar com o chute alto. Se não der, eu tento colocar mais uma esquiva. Vamos ver o que dá, né? Boa, garoto. Boa. Ficou bem legal ali. Vai, velho. Chute na cabeça, mano. Beleza. Esquivei muito ali, pessoal. Nossa senhora. Será que vai rolar de viradinha aqui? Ou não, né? O cara tá insanão aí, velho. Mas a energia dele tá esgotando, gente. Nossa senhora. Show de bola. Continua, velho. Continua. Continua que tá bonito assim. Isso. Boa, garoto. Boa. Eu acho que dá pra ganhar essa, galera. A gente tá com super vantagem aqui, né? Começou meio disputado, mas olha aí, ó. Duas lutas seguidas, tá achando que é fácil, né? Não é nada, né? É muito difícil isso sim, ó. Nossa. Chute na cara não, seu vacilo. Vamos lá. Destrói ele, velho. Boa, galera. Conseguimos. Quarentinha de dinheiro já ajuda. Ah, eu consegui mais pontos, né? Ah, o que eu queria. Era isso aqui. Engolidor de arroz. 15% a mais de agilidade ao treinar. E esse aqui? Você tem tênis vermelhos para andar mais rápido. Hum. Ah, eu vou engolir arroz, né, gente? Bom, estilo tigre. Eu já posso desbloquear. Beleza, pessoal. Meu treinamento me dá mais agilidade agora. Mas antes disso, eu vou passar na mercearia. Vou comprar carne. É, uai. Beleza. Será que eu consigo trabalhar? Vou tentar trabalhar, né, galera? Se eu trabalhar aqui, ó. Eu tô com o humor bem alto, então... Isso é bom. Ok, chega de trabalho. Vamos comprar mais carne agora. É nóis. Agora a gente pode focar muito no treinamento de agilidade, pessoal. Agilidade pessoal, não. Agilidade pessoal. Beleza, pessoal. Vamos lá, então, dormir agora. Dormir muito porque a gente fez duas lutas seguidas. Nossa saúde caiu muito. Eu já caí aqui pra quinto, né? Eu acabei caindo um pouquinho, né? Mas também o adversário que a gente pegou tinha nove de agilidade, pessoal. Nove é muito, cara. Muita coisa, né? Beleza. Vamos lá comer. A gente vai fazer mais um dia de treinamento intenso. Acho que a fome vai ficar cheia, ó. Se duvidar. Boa. Vamos ver se esse 15% a mais é mesmo... Diferente. Faz mesmo a diferença, né? Poxa. Tá a mesma coisa pra mim, né? Mas, enfim. Eu sou um engolidor de arroz. E essa última escolha que a gente fez... Praticamente definiu que a gente vai seguir pelo estilo tigre. Beleza, galera? Então é isso aí. Vamos lá. Vigor eu preciso aumentar muito também ainda. Tá bem o baixo, né? Tá em cinco. Acho que der a hora seis até. E a força tá baixa também, né? Mas alguma coisa a gente tem que deixar baixo mesmo. Fazer o quê? Eu tenho que upar a força e deixar em três sempre, né? Mas é difícil chegar em três, né? Beleza, treinamento equilibrado. Será que eu consigo chegar em oito de agilidade? Não sei. Acho que dá, hein? Acho que dá. Agora que a gente tem um bônus aí por treinar agilidade é muito bom, né? Eu vou chegar em oito, mas vai acabar o dia e eu vou voltar pra sete, quer ver? Que vacilo isso, hein? Aí, ó. Voltei pra sete, mas não dá nada. A gente treina um pouquinho mais mesmo, galera. E é isso aí. Acho que pra próxima luta eu posso comprar uma poção de força. Ou até mesmo... Nossa, se eu comprar uma poção de agilidade vai ficar louco isso aqui, né? Vai ficar muito louco. Ok, vamos vir pra cá pra treinar até um pouquinho de força. Ok. O ruim é que daí vai dificultando muito as coisas, né? E a gente continua aqui nesse patamar. Isso que é complicado também. Então a gente tem que fazer as coisas com sabedoria aqui, galera, né? Só comprar a poção pra passar e acabou, né? Beleza, o maluco ficou com fome. Uma carne. Vamos lá correr pra chegar no seis aqui. E se manter no seis. Oito, seis e um. Oito, seis e um. Depois a gente se preocupa aí com a força, velho. Mas oito, seis e um é muito bom. Eita, isso. Vem pra cá. Isso. Tentar deixar em oito. Eu vou tentar novamente fazer mais uma luta, galera. Não sei se vai dar boa, realmente. Mas a gente vai tentar. Chegar em dois aqui. Eu tenho que me inscrever. Ah, tá. A gente pode tentar vir nessa daqui. Aí, chegou em dois. Ai, caraca. Passou um dia. Não era pra passar um dia, não. Tá. Mas vamos fazer uma luta clandestina. Ih, não tem, velho. Pô, então vamos pro outro. Fazer o quê? Eu achei que teria já uma luta clandestina pra gente fazer, mas não tinha. Então vamos dormir, galera. E vamos trabalhar, né? O jeito. Trabalhar porque já tá acabando a comida. A gente vai precisar... Muita comida pra treinar mais e conseguir se dar bem nessas lutas aí, velho. Tá difícil, hein? Tá bem difícil. Eu não sei se ele vai aguentar mais um dia de trabalho aqui. Provavelmente não, né? Ok, não deu. Ainda bem que o humor dele não caiu muito, galera. Mas é isso aí, apu. Fome. Casa. Ó, já caiu pra sete, velho. Ih, rapaz. E esse dia foi ruim, hein? Foi ruim, velho. Foi ruim. Vamos tentar deixar em 8 e 6, velho. 8 e 6 e 1. Que viagem. Descansa bem, mano. Porque o próximo dia também vai ser de treinamento. E tá difícil, galera. Tá cada vez mais difícil manter as coisas equilibradas por aqui, né? Boa, garoto. Só posso comer uma carne porque a outra eu preciso pra ir trabalhar, né? Vamos lá. Foca na agilidade. Foca na agilidade é nóis, hein? Beleza, mantém 8 que tá tranquilo. Não, velho. Não podia ter caído mais. O dia é muito curto aqui, velho. Deveria render mais. Que loucura. Beleza, a gente já tá no dia da luta, né? Então, tentar subir pra 6 isso daqui e 1. Na força. Duvido muito que dê, né? Mas vamos tentar. Vai demorar pra eu subir pra 6, velho. Vai, mano. Eu não posso deixar a fome abaixar muito. Acho que agora foi. Foi. E a força 2, galera. Daí a gente vai destruir nessa luta, né? Vamos, 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 vamos. Boa, garoto. Hum, eu tenho os dois, hein, pra lutar. Vamos ver o que vai dar, né? 1, 2, 3, velho. Você tá de brinques comigo, né, mano? Vai levar uma surra esse maluco aí, velho. Ô, louco, velho. O que é isso? O cara é insano, não, hein? Toma aí, hein? Toma aí. Bom, mas essa luta aqui eu acho que vai ser fácil. Toma. Beleza. Uma luta tranquila, galera. Eu até não entendi porque foi tão fraco esse cara aqui, né, velho? Devia ser um pouquinho mais forte, né? Se bem que ele... Tá, tá meio tenso, né? Meio difícil de acertar ele, mas vamos colocar... Em vez de chute alto, vamos colocar o... Não, não, vamos deixar o chute alto mesmo. Uma técnica forte, né? Aqui, em vez de esquiva, eu vou colocar o soco... Ah, o soco invertido eu não tô usando, galera. Mas eu sou o tal do vacilo também, né? Vamos ver. O soco invertido é pra quem tem agilidade, velho. Vamos ver. Vai, mano. Soco invertido. Isso! Ô, ele dá uma combada legalzinha, hein, galera? No soco invertido, hein? Derrubei. Mete a porrada nele, velho. Vou tirar esse daqui. Vou colocar a esquiva. E o bloqueio. Vou deixar só o soco invertido, velho. Quero ver ele atacando com esse soco mais agora. Isso! Boa! Só no soco invertido, galera. Tá muito fácil, né? Mais um soquinho, ó. Derrubamos, ganhamos. Muito tranquilinho. Ahn... Eu perdi um pouquinho de vida. Será? Será? Eu não tenho dinheiro pra comprar uma poção, velho. Se eu tivesse... Será que eu posso trabalhar um pouquinho lá, velho? Daí eu compro uma poção de força e vou pra essa luta, velho. Show! Fechou. Ai, meu Deus do céu. Será que vai dar tempo? Não, não. Não é com você, não. É aqui, ó. Uma poção azul. Poção azul. Dez de agilidade, pessoal. Vamos lá. Eu acho que dá pra ganhar, hein? Eu acho que dá pra ganhar. Vamos ver. Foi. Uou. Ih, a porrada dele é forte, hein? Tenho muita agilidade. Agora eu vou colocar mais técnicas de ataque ali. Eu acho que nem precisava até comprar a poção, mas tá bom, né? Boa, garoto. Esse campeonato clandestino aí é... Parada sinistra, galera. Os caras aqui são fortes, olha aí, ó. Não, esse aqui parece o Roy, não parece? É ele! Como assim, velho? Eu tô lutando contra um amigo, meu. Eu nem sabia. Que loucura. O cara também quer tirar uma grana aí no... Nas paradas ilegais, né? Que loucura, né? Sou mais forte que o Roy, gente. Fala sério, ó. Boa. Nossa, vou destruir esse cara, velho. Que isso, hein? Acabou, velho. Acabou pra você essa luta. Sinto muito. Vamos lá. Tá bom demais, assim. Beleza. Só mais um, ó. Só mais um. Mais um chute, velho. Mais um chute e você derruba ele. Tô! Fechou, hein? Fechou. Ganhei quarentinha. Felicidade. É nóis. É nóis, galera. Ó, uma flor aqui. Hum, preciso de mais três. Onde é que eu vou achar essas flores? Hum, eu acho que... Deve ter flor aqui, velho. Vou ali só pra ver, né? O que é isso aqui? Será que tem flor por aqui, velho? Não sei se eu posso vir pra cá. Não tem. Vamos lá na loja do Apu, então. Não, aqui é academia, não. Hum, não estou vendo flores por aqui, gente. Vamos comprar carne, né? Ok, eu vou visitar aqui o escritório do Mickey, porque faz tempo que a gente não fala com ele. Tem uma flor aqui, sabia? Mais duas e tá bom. Ok. E aí, Mickey? Nossa, esse Mickey é o tal do grosseiro, né, gente? Aqui, o bar. Será que tem flor no bar? Tem, olha aí, ó. Ok. Só mais uma. Onde que eu vou achar a outra? Na academia, no trabalho... Hum, na lanchonete. A lanchonete deve ter uma flor. E tá aqui. Boa, garoto! Agora é só levar. Mas isso eu não vou fazer hoje, não, tá, pessoal? Vamos pra casa. A gente precisa de descanso agora, né? Quero comida. Quê? Quem? O cara tá loucão, né, gente? Tem que pegar leve nos esteroides, tá certo, hein? Bom, galera, mas é o seguinte. Foi muita coisa hoje. A gente conseguiu dar uma evolução hard aí. Foi muito bom. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esquece do like do favorito. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. Falou.